Música Governo se da auxilio empresa cinesa nebe manan projeto atualização sistema de tele o montante basic milhão Lima Empresa cinesa CNI 22 recolou reta em contratos de oitavo governo onde atualiza sistema de tele nebe retina de honro a ronulo ressentou nefaila onde prejudica consumidores ato acesso pulso a eletricidade o ebeda da uneprojeto atualização sistema de tele basic finaliza ona editele se da auxilio tamba governo atual se suspende nefrocesso pagamento ba empresa referê A cornava pagamento kita esforçam para selu tamba nek questões ea governo levanta ona tamba uluk ao belé partilha antes ita rato ralo ita empréstimo a financia projeto ita nem diusifu no empréstimo mas depois ita nia a governo mas deram suspender lei a projeitamento então tem que processo verificação balu tem que ranar o coituan mas bem espera que ataca o in subente fila falena ba ba instituição ser selu para o ralo verificação e ano em semana e danesei dirige para secretaria do branco de projetos para belé ralo processo de pagamento los lunes será o calo pagamento cornava kita kuele cornava sistemania ea mas bem verificação partilha partilha são relevantes para a luma que estira tem que retui lei a ruka para depois a ver selu anna e que ven a lo estampaio é seramos la toba né a turin gata no senai tutu nem nos acompanha nem ser nem general manager mos né todo acompanha todo da rosa antao a mi bele de an gata que se revela a lo sabotage em bai dene tamba ita sirvizu A empresa Rossi Sinanê se dá o que entrega o sistema BDT, também se for formação com a operação do sistema BDT. Equipa Cobertura, GMN.